Olha, eu vou abrir esse bloco do programa aqui ao lado do nosso Daniel Jean Corte Baltazar. O Daniel que há pouco tempo, né, realizou aí um grande objetivo dele, né? Eu não gosto muito de fazer negócio de sonho, mas era um objetivo que já acalentava há bastante tempo, né? Foi a abertura do Quinto aqui no coração da Vila Matias. Um bar que tem a característica mesmo dele, da família, né? Porque é um bar bem alternativo, né? Para as pessoas sentirem a vontade, né, Daniel? É, um bar bem descolado, com uma programação bem diversificada. A gente traz aí as bandas, sempre dando apoio para as bandas autorais. Sim, da Baixada, né? Da Baixada, Rock'n'Roll, Blues, Jazz. MPB também, de vez em quando. Vamos falar um pouco da gastronomia aqui do Quinto, né? E aí a gente tem uma série de alternativas, né? Tem a linguiça curada no pão, tem feito um grande sucesso, né, Daniel? Um grande sucesso, um dos pratos que mais saem. Sanduíche, a gente pega linguiça, pão francês, molho vinagrete. Uma delícia. Os hambúrgueres artesanais, que já são tradição também da família, né? Isso, um blend exclusivo, feito com quatro carnes, picanha, maminha, fraldinha contra filé. Veja bem, não são hambúrgueres de picanha, maminha, é um blend, né? É um blend, ele é feito com esse blend e ele tem três tamanhos, né? 110 gramas, 180, para os mais corajosos, 250. Outra receita, que essa eu não conhecia, não é? São dois tipos de bolinhos, né, da culinária holandesa, né? O bitterballen, que é o de carne, né? E o caskroketen, é assim que se fala? É assim que se fala. Uma opção para quem come carne e a outra opção para quem não come, que aí o outro é feito com caskroketen, com queijo golda. Ah, caskroketen. Caskroketen, queijo golda. E só vim experimentar, convido todos aí, porque realmente ele é delicioso. E aí, para complementar, né, para agora nesse friozinho, o caldo verde, né? Caldo verde, receita de família da minha mãe. Tem um vinhozinho para acompanhar? Tem um vinhozinho para acompanhar. Está tudo prontinho aqui, bem quentinho, só vim. Que legal. Por acaso, nós estamos aqui gravando e está passando ali o treinamento da Seleção Brasileira. Está todo mundo com uma expectativa muito grande em relação à Copa do Mundo da Rússia esse ano, né? E claro que o Daniel preparou aí uma campanha, né, especial. Quem vier a cada gol da Seleção Brasileira... Chopper grátis. Rodada de chopper grátis. Chopper artesanal. No momento aqui estamos com o Dortmund, lá de Serra Negra. Olha. As cervejas também são artesanais aqui, né? Quantidade gigante de rótulos artesanais do Brasil inteiro. Que legal. Cervejas importadas, além do chopper também artesanal. Tem tido bastante procura, porque a gente vê que é uma febre, uma tendência hoje em dia. Cervejas gourmet artesanais, né? É muita procura e a gente está cada vez aumentando mais os rótulos, porque está sendo muito legal. O pessoal tem vindo mesmo e descoberto novos sabores aí. Horário de abertura, de funcionamento da casa, Daniel? Terça, domingo, a partir das 18. Às vezes tem um jogo antes, a gente abre mais cedo, abre umas 16 horas. Legal. Uma informação importante, vai fazer reserva de mesa para a Copa ou não? Vai ter que chegar aí? Podemos fazer, tem bastante espaço aí. Tchau, 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 tchau.